O Vale do Braço do Norte é considerado a segunda maior bacia leiteira de Santa Catarina. A produção média diária é de 500 mil litros de leite e soma mais de 4 mil produtores. Na propriedade da família Vespa, o que fica em Rio Fortuna, são 36 vacas de Hersey em lactação, produzindo em média 15 litros de leite por dia cada uma. A raça é muito utilizada na região por ser bem adaptada ao relevo montanhoso. Além disso, tem alta produção de sólidos. Acho que é um animal de tamanho menor que facilita muito a nossa propriedade por ser maio de muito muro. E ainda produz bastante, é uma produção muito boa ainda. E tanto pela sanidade, que ele é um animal muito mais rústico, que facilita bastante. A propriedade usa as soluções da Urufino Saúde Animal para controlar a mastite, a linha de reprodução para fazer a inseminação artificial em tempo fixo e o protocolo de indução de lactação, que tem ajudado muito com os animais que apresentam alguma falha reprodutiva e não emprenham. A indução de lactação, a gente tem uma eficiência comprovada, é médio de 85%, com uma produção leiteira entre 70% a 80% da lactação interior. Então, ele se mostra uma opção extremamente viável, as propriedades que chegam aí com as vacas ao final da lactação sem terem emprenhado. Nós chegamos a fazer indução num animal, que era um animal jovem, por nós ter poucas vacas, nós induzimos a lactação e ela produziu uma quantidade bem acima do que nós esperávamos. O que mais surpreendente foi que na gestação seguinte, está na segunda gestação, já depois da lactação induzida, e não teve problema nenhum, tanto foi feita a inseminação e emprenhou tranquilamente. A família Vesfal produz cerca de 18 mil litros de leite por mês. Com os investimentos em sanidade e tecnologia, a propriedade está entre as mais rentáveis da região. Eles conseguem chegar nesses resultados sempre com trabalho de prevenção, então sempre estão com o trabalho adiantado para poder chegar nesses resultados. Assim, a gente conseguiu fechar ano passado com 1,3 coberturas por animal no ano e um DEL médio em torno de 180 dias. O Jamir é veterinário da revenda Amigos do Campo, que oferece assistência técnica aos produtores. A empresa é parceira da Orofino e juntas ajudam a família Vesfal e muitas outras a desenvolverem a atividade pecuária na região. Um parceiro importante da região, que é através deles que a gente consegue difundir todo o nosso trabalho, o trabalho dos nossos parceiros, então é extremamente importante a opção dela em trabalhar com Orofino. Essa linha de produtos da Orofino vem fazendo toda a diferença para nós aqui na produção. Música Música Legenda Adriana Zanotto